Música Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a este programa Algo a Mais desta segunda-feira. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante. É algo para talvez estar sinalizando situações que podem estar acontecendo na vida de cada pessoa aqui. A gente sabe que estamos no mês do setembro amarelo e é um mês alusivo à prevenção ao suicídio. E o que realmente a gente gostaria de estar falando neste programa? Você poder chegar a pedir uma ajuda, deixar a sua vida mais leve, mais tranquila e não deixar algo que possa estar te incomodando evoluir. E chegar, quem sabe, a um suicídio. A gente sabe que o suicídio é a última questão, é a última coisa que a pessoa realmente, quando ela não vê saída. Mas vamos achar as saídas na nossa vida. E para isso, para falar um pouquinho sobre fazer terapia, buscar um psicólogo, um psiquiatra, buscar ajuda. Enfim, eu estarei aqui online com a Karen Gomes Martins, que é psicóloga, trabalha de forma online. Ela é de Curitiba, Paraná. E vai ser muito legal ter todo esse papo com ela, porque a gente vai entender um pouquinho sobre o setembro amarelo, sobre a importância de procurar ajuda. E sim, sobre tudo que vai fazer com que a nossa vida, às vezes alguma dica em especial, e algo que nos incomoda, que a gente já pode estar trocando uma ideia. Então, pessoal, fica conosco. O programa Algo a Mais, desta segunda-feira, está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, gostaria, como sempre, de agradecer a todos os nossos patrocinadores, que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça, de segunda a sexta, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, você encontra sempre com horários especiais, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. Sem contar que agora eles estão com uma super promoção. A cada R$ 100,00 de compras, você ganha um cupom para poder concorrer a um Fitmob. Então, aproveita, passa no ARP, e o carro novo, você pode estar ganhando daqui a um tempo, quando eles fizerem o sorteio. Então, aproveita. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. Então, passa aí no Objetivo, fala com a Karine, fala com as meninas que atendem aí, e veja todas as suas necessidades, porque lá o pessoal deixa o teu ambiente especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença, e faz mesmo. A gente sabe que um cafezinho com os produtos Manfi faz toda a diferença, sempre falo aqui, né? Mas eu insisto, então, por favor. A Quiron Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outras questões de cursos que eles também têm para oferecer. Então, aproveita e entre em contato com a Quiron também. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, e como sempre, sou muito feliz em vestir Beneduzzi, porque hoje, por exemplo, esse look completo, super confortável, gostoso, amarelo, por causa do setembro amarelo, mas algo que está na moda, algo que deixa a gente se sentir bem. Então, Lojas Beneduzzi. E Prana, Energia Vital, levando terapias para a sua vida. Lembrando que toda sexta-feira, nós temos as terapias com as meninas do Prana. Então, agora, eu gostaria de dar o meu boa noite para a Karen Gomes Martins, a nossa psicóloga desta noite, que vai falar um pouquinho sobre a sua vida, vai falar um pouquinho sobre toda essa questão do setembro amarelo. Boa noite, Karen. Seja bem-vinda. Boa noite, Laura. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Maravilha. E, Karen, conta para o pessoal de casa um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho de como tu entrasse na psicologia também. Na verdade, eu acho que eu sempre me interessei um pouquinho com essa questão da saúde mental, de acabar ajudando o outro. Eu me formei em 2012, em São Paulo. E, em 2013, eu fui morar na Serra, aí, em Nova Prata, quando eu conheci, inclusive, a Laura. Foi quando eu comecei a atuar mais forte, primeiro, na parte de recursos humanos, de gestão de pessoas e desenvolvimento. Eu tive algumas passagens também na área clínica, trabalhei na área social, em conselho tutelar. Então, eu fui conhecendo um pouquinho de tudo, assim. Fiz uma pausa na carreira, para viver a maternidade. Tive duas mocinhas. E aí, agora, eu retomei, com pandemia e tudo que temos tido no último ano, os atendimentos aí. Eu vim para uma área clínica, de uma forma online, que dá essa flexibilidade e conciliou bastante com esse momento de mundo, né? Que todos estamos vivendo. É isso aí, Karen. A gente sabe que, cada vez mais, inclusive, neste último ano, os dados em relação a pessoas com depressão, em relação a pessoas que estão tendo algum probleminha, eu digo, não seria bem problemas, mas são situações que a gente acaba vivendo. E a gente sabe que a pandemia, ela acabou agravando e trazendo muitas questões para as pessoas que estão em casa. E como tu viu essa busca, essa procura e essa necessidade em voltar a trabalhar, inclusive fazendo atendimentos online? Realmente, a saúde mental, acho que ela passou por um momento de vir para o primeiro plano, né? Quando a gente podia sair, podia viajar, às vezes a gente compensava com uma viagem, compensava com uma compra e chegou um momento que tudo ficou tão intenso, fora a cobrança de trabalho, fora viver dentro de casa mesmo, com a família, esse contato aumentado, que tudo isso aumentou essa busca, essa procura, as pessoas começaram a perceber o quanto saúde mental importa, até para você conseguir dar andamento nos outros momentos da tua vida, nas outras etapas. E, com isso, aumentou essa busca. E pela impossibilidade, né, do consultório normal, do contato que teve, aquele período que a gente não tinha tanta certeza do que era ou não era, o online veio à tona como uma super alternativa, super útil e com vários benefícios, né? Com certeza. Karen, e quando a gente pensa na questão de que as pessoas, elas, hoje, elas podem buscar, não necessariamente pelo fato de estar com algo que, claro, que a gente pode entender a terapia, como pôr para fora, poder ter alguém para conversar e estar analisando essa tua situação no momento e tudo mais. Como a gente pode analisar uma terapia? Eu realmente preciso estar em sinal de alerta para poder buscar? Ou eu posso estar, poxa, eu estou vivendo bem, estou tranquila, mas sinto que alguma coisa falta. Eu posso buscar, talvez, a terapia sem, talvez, algo que esteja precisando de mais? Com certeza. A terapia em si, ela vem para melhorar a qualidade de vida. Seja se você quer ter um autoconhecimento sobre o que você pensa na tua vida, para onde você quer ir, tomada de decisão. São coisas mais corriqueiras mesmo, né? E com se conhecer, você vai lidar bem melhor com os problemas do dia a dia. Assim como quando precisa para superadores, para um momento de crise, que acaba sendo um tratamento mais direcionado. Mas, assim, eu gosto de resumir que a base da terapia é você entender e trabalhar o teu problema, o teu passado, para você conseguir viver bem o teu presente. Então, em um grande problema mental, seja você querendo buscar autoconhecimento, eu acho que sempre tem uma grande valia. Com certeza. E, Karen, em que momento tu acreditas ser aquele alerta, aquela questão que as pessoas talvez estejam precisando, de alguma forma, de um auxílio psicológico? Como tu vê? Qual que seria, assim, o que eu poderia apontar como um alerta para as pessoas? Para não chegar em casos extremos, vamos dizer assim, o meu primeiro sinal de alerta seria se está afetando a sua qualidade de vida. Se você está com um problema, está se sentindo mais ansioso, mais depressivo, com indecisão, com vícios, isso começou a afetar a tua qualidade de vida. Você não está tendo bons relacionamentos, você está perdendo desempenho na escola, no trabalho. Esse já seria um grande sinal de alerta. Influenciou na tua qualidade de vida tem alguma coisa que talvez precise ser revisto ou observado de uma maneira diferente? Tá certo. Nossa, realmente a gente acaba pensando que quando acendo alerta é quando realmente eu já estou com um pico de ansiedade demais, ou enfim. Mas não, são situações de rotina. Que, poxa, daqui um pouco eu estou sendo muito explosivo com alguém no trabalho e não percebo. Daqui um pouco, é isso mais ou menos que tu queres dizer, Karen? Daqui um pouco na escola, eu tenho sempre rendido de tal forma, eu estou rendendo um pouco menos porque eu estou sem vontade. Então, essas são pequenas situações que acontecem no dia a dia que podem ser esse sinal, não precisa ser algo muito maior, então? Com certeza. Pensando assim, no mundo ideal onde a gente procuraria esse acesso, essa ajuda, seriam nos pequenos sinais para a gente não chegar lá num surto de ansiedade, numa crise de agressividade. Então, é bem assim, é algo mundo ideal, não é algo que é tão fácil de mapear e de ir vendo. Mas quando você vê que está tendo alguma coisa na tua forma de viver, que está atrapalhando as tuas relações, as suas qualidades de vida, já é o momento de pelo menos parar, pensar, poxa, será que eu preciso de ajuda? É o momento de começar a pelo menos refletir se já é hora de dar o próximo passo e procurar uma ajuda profissional. E vamos desmistificar a questão dessa ajuda, porque quando a gente pensa em terapia, a gente começa a pensar, poxa, estou precisando procurar alguém da área da saúde para me ajudar. Porém, ter a consciência de que a terapia talvez não seja algo que seja muito... Como eu posso colocar aqui? É uma questão de que nós não necessariamente a gente está lá no fundo do poço para procurar, não é uma questão, é mais uma conversa. Então, para que a gente possa tirar um pouquinho desse peso, dessa carga do nome da terapia, como a Karen bem coloca, é uma questão bem bacana que a gente pode ir entendendo a nossa situação e esse buscar ajuda nada mais é do que ter uma conversa com alguém que sabe entender os teus sentimentos. Karen, como a gente pode ver essa praia de poder desmistificar a terapia que muita gente diz assim, não, eu estou ficando louca, eu estou doente, eu estou isso, aquilo, por isso que eu tenho que procurar alguém da saúde. Como tu vê isso? Sim, até você falou da conversa, uma coisa que a gente escuta muito na psicologia, mas conversar eu converso com o meu amigo, eu converso com a minha família. A grande diferença da terapia, da psicologia em si, é que você conversa com alguém que sabe pegar aquele conteúdo que você traz, aquela coisa que você está vivendo e sabe como desenvolver esse processo e te devolver. Muitas vezes, quando você acaba conversando, por exemplo, com um amigo, essa pessoa vai colocar as impressões dela, as opiniões, o julgamento e a proposta de um processo de psicoterapia é justamente você ter esse processo de autoconhecimento, tentar buscar saídas para o que você está vivendo, mas sendo acolhido, sendo julgado, até porque essa pessoa não tem, esse profissional, não tem um contato com você, não conhece tua família, então a gente foca no teu problema e melhorar tua qualidade de vida, não tem essa questão do pessoal, de palpite, mesmo assim, ah, mas eu faria sim, na psicologia, na terapia, você não vai ter isso, o que é melhor para você. Que bacana, ter esse entendimento é algo que realmente faz diferença, a questão quando tu falas, sim, a gente procura conversar, vamos conversar com amigos, num grupo de amigas e aí vamos sair um papo muito legal, porque sim, a gente precisa desse grupo de apoio, amizade, a gente precisa ter pai, mãe, a gente precisa ter um irmão, alguém de confiança que a gente gosta, assim, para trocar uma ideia, e isso é algo básico, é algo que nos ajuda a manter a nossa vida melhor, porém, quando a gente entende de que a gente pode estar procurando alguém da área da saúde que pode estar nos auxiliando em relação a ver as nossas questões pelo outro lado, então, realmente, não vem, os achismos, eles não existem, o que está acontecendo é realmente o que nós precisamos olhar e nós percebermos a melhor forma de agir. E, Karen, algo que nós pensamos em ti justamente quando trouxemos essa questão do setembro amarelo, essa questão das psicoterapias, das terapias, enfim, quando a gente entende, Karen, que o psicólogo ele não pode estar dando pitaco na vida da pessoa, enfim, como é legal ver que tu faz esse atendimento online, tu estás, por exemplo, em Curitiba, Paraná, e nós estamos, por exemplo, aqui falando diretamente da serra, ok? Tu não tem a nossa vivência e tu não tem esse contato conosco, ou tu não nos conhece da rua. Como tu vê essa questão de ver a pessoa nua e crua de acordo com o que ela te passa ou poder ajudar ela vendo do teu modo? Como tu vê isso? Faz a diferença na hora de estar em contato com os clientes? Com certeza. Na verdade, sim, em terapia o preceito básico é que a gente não conhece e não tem nenhum vínculo emocional, nenhum vínculo pessoal com o paciente, porque quando a gente tem esse cenário, o que acontece? A pessoa vem e a gente conhece aquela pessoa como ela está se apresentando. Eu não tenho um pré-julgamento, eu não tenho conhecimento prévio do que a pessoa fez ou deixou de fazer, eu vou trabalhando com o que ela está me trazendo. E qual é a importância disso? O que ela traz para a sessão é o que realmente importa para a vida dela. Não é aquele negócio de que assim, ah, mas para eu ir para uma sessão de terapia eu tenho que ter um assunto extremamente relevante. não necessariamente. Às vezes o que você considera que não é tão relevante para procurar uma terapia seja justamente o problema que está te trazendo aqui. Então, não conhecer a pessoa, acho que o melhor ponto assim e o atendimento online até essa questão de culturas diferentes é ter essa total imparcialidade, você realmente não conhece, não tem contato, então vai ser uma conversa, um relacionamento que vai partir do zero. todas as percepções vão ser construídas nessa relação paciente-psicólogo. E o bacana é que a gente já começa também tem um lado de que tem pessoas que não se importam entendem as psicoterapias como algo para vir para somar na nossa vida. Porém, tem pessoas que sim, tem ainda esse receio e é isso que a gente gostaria de tirar um pouquinho. Porém, ter essa forma do atendimento online com uma pessoa que realmente eu não conheço, com uma pessoa que realmente eu nunca vi na rua e tudo mais, talvez para algumas pessoas passe a se sentir um pouco mais tranquilo em relação a isso. A ideia de tudo isso é dizer que precisando, você está sentindo algumas dificuldades na tua vida, precisa procurar. Então, procura a psicóloga da tua cidade, procura. Aqui em Nova Prata temos muitas pessoas, temos psiquiatras, nossa, pessoas ótimas, mas daqui um pouco eu estou tecendo um pouquinho naquele receio, por que não chamar talvez de forma online alguém que está ali disponível para conversar contigo, te dar um atendimento do especial. Então, como é bacana a gente ver que hoje a pandemia, ela nos trouxe diversas situações em relação à saúde e algo muito ruim. Mas em relação à nossa evolução, meu Deus, o que é hoje eu estar podendo conversar com a Karen diretamente de Curitiba, trazer informação de qualidade e a gente poder estar aqui trocando essas ideias e levando esse papo. Então, é algo muito bacana que a gente precisa estar atento e vendo essas possibilidades que a vida tem para nos oferecer. Sem contar que provavelmente os horários também podem ser horários que seja de acordo com o que você esteja precisando. Então, é algo bem bacana. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós voltamos falando sobre essas psicoterapias dentro do também setembro amarelo. Fica conosco. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercado os 10 anos e você de carro novo. A cada 100 reais em compras você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados há 10 anos inovando para melhor te atender. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. siga nossas redes Facebook e Instagram. Beneduzzi vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adionet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adionet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família é na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualmente. faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios o sabor que faz a diferença. Seres de luz em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. prana prana energia vital missa da igreja matriz São João Batista em santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um Santo Café Casa Trevo De Máquinas e Algor Funerária Tec Giovanni Centro de Medicina Laboratorial Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Nessas segundas-feiras a gente sempre aborda temas referentes à saúde. Porque sim, toda segunda é quando a gente pensa ou todo domingo a gente pensa na segunda eu começo ou começo a dieta ou começo a terapia ou enfim porque a gente sabe ou o exercício físico porque a gente sabe que é aquele up do início da semana. Então, nós fazemos sempre assuntos bem legais na segunda-feira e referentes à saúde. E lembrando que estamos no setembro amarelo e por isso que estamos falando sobre terapias. E agora, antes de continuar o nosso papo eu gostaria muito de deixar uma dica aqui pra vocês que se tu tá afim de comprar uma calça jeans essa semana deixa pra quinta-feira porque nas quintas a Beneduz está com uma super promoção de 15% à vista. Então, tu encontra, já tem calças lá com preços super especiais e ainda por cima nas quintas-feiras elas têm 15% à vista. Então, aproveita, passa na Beneduz e compra. Olha, eu tô com uma calça aqui jeans super gostosa, eu tô grávida, confortabilíssima com essa calça. Olha, muita coisa boa lá. Então, aproveita e passa na Beneduz. Agora, pra gente poder continuar com o nosso papo dessa manhã, eu estou com a psicóloga Karen Gomes Martins que está falando sobre toda a questão de atendimento, por que é importante buscar ajuda e como a gente também desmistifica essa questão de terapia, de buscar um psicólogo, um psiquiatra, enfim, porque a questão é muito mais leve do que a gente pensa. Não é necessário quando tu já está numa depressão, quando tu já se sente, já não consegue sair do teu quarto, quando já não, aí eu vou procurar alguém. Não! São questões do dia a dia e isso foi muito bem colocado pela Karen no primeiro bloco. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da depressão em si. Então, entendendo de que a gente não precisa esperar com que as coisas aconteçam de uma forma mais brusca, esperar que evoluam. Então, mas caso já evoluíram e tu já te sente numa situação um pouquinho pior, né? Porque a questão da depressão, eu tenho até uma imagem que eu consegui na internet, eu gostaria que o Doug colocasse para nós, aqui a produção, colocasse, que eu acho que muita gente já viu essa imagem, mas ela chama muita atenção, porque a depressão só é vista como doença quando a pessoa se mata, enquanto ela está sofrendo, é só frescura, ingratidão e falta de Deus. Então, quando a gente se depara com uma imagem como essa na internet, abrem questionamentos, porque às vezes a gente julga muito em relação a isso, a gente faz julgamentos do tipo, poxa, não, a pessoa não quer, dorme até tal hora, ela não tem uma rotina, ela não tem mais porquê. A gente não pode às vezes julgar sem ter uma noção, conhecimento por trás de tudo que pode estar passando pela cabeça daquela pessoa. Então, Karen, quando a gente percebe que, quando não tratado, as questões que são pequenas do nosso dia a dia, como tu falasse no primeiro bloco, pode-se evoluir sim para uma depressão, para algum caso um pouquinho mais grave. Como nós podemos ver isso, Karen? Na verdade, a depressão, ela pode acabar afetando a vida da pessoa de diversas formas, né? No ambiente de trabalho, quando a pessoa chega numa exação emocional, dentro de casa, a gente viveu muito isso, está vivendo agora na pandemia, então, assim, a gente tem que sempre se cuidar quando esse descontentamento, essa desesperança, essa tristeza, essa falta de motivação começa a ficar não de algo passageiro, de um episódio, de um período, de uma semana ruim, vamos dizer assim, para algo recorrente. E é muito importante esse link que você faz, Laura, porque aqui no Brasil, só fazendo uma introduçãozinha, o Setembro Amarelo, ele veio oficialmente desde 2014, com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, e eles vêm fazendo os estudos desde lá. Um estudo deles recente é que 96% dos casos de suicídios, eles estavam relacionados a alguma doença mental. então tem um fundo que leva a pessoa a chegar a cometer o suicídio, né? Sempre tem esse histórico, por isso dessa importância de monitorar quando essa desesperança está crescendo, essa tristeza está crescendo e atrapalhando o meu dia a dia, né? O alerta precisa, assim, sempre estar ligado, bem importante. Karen, quando a gente vê essa questão do chegar a ter uma depressão, é uma somatização de sentimentos que nós temos diariamente ou como a gente pode ver exatamente uma depressão? Só para que, por exemplo, aqui, eu trouxe esse card porque é algo que me chamou muita atenção dentro da, por exemplo, das redes. A gente sabe que, às vezes, se tu entrar nas redes, isso pode causar uma depressão porque tu vê assim, ai, olha, a fulana vive lá com roupas lindas e maravilhosas, a outra fulana vive numa vinícola, todo final de semana está passeando, está sempre assim e por que eu não consigo? Bom, enfim, e dentro disso aparece um card como esse que chama atenção para algo, talvez, de não a gente passar só uma borracha e achar que está tudo certo, não, a pessoa, ela está, ela está assim porque ela está se fazendo ou é como aí no card mesmo fala, é falta de Deus, é falta disso e aquilo. Claro que a gente entende, eu aqui jamais vou dizer que Deus não existe porque eu acredito, então, eu não posso falar isso. Outras pessoas podem dizer, não, eu não acredito e está tudo certo. Então, assim, dentro das suas crenças, dentro das suas questões, cada um vai saber o que realmente é melhor para si. Porém, a gente entende que quando entra numa depressão, a gente já perde um pouquinho dessa noção, Karen, como a gente vê isso que pode estar afetando as pessoas de uma forma com que elas não percebem mais que elas estão doentes? O primeiro passo é que quando você tem uma doença mental, você tem uma alteração da sua percepção de realidade. Pegando o teu exemplo da rede social, por exemplo, você começa a ver muito o que o outro tem, o que você não tem, você perde um pouquinho aquela realidade do que você tem de positivo na tua vida. Quando você está numa depressão, o foco muda tanto que até coisas boas que você tem acabam perdendo valor. Isso não é algo porque ela não quer, porque ela não tem força de vontade. É uma alteração que você está vivendo. Tem uma carga química, tem uma carga do teu psicológico, mas existe essa alteração de realidade, por isso de pedir ajuda. E que nem você citou a questão ali que fala de Deus religioso. Tem muitos trabalhos até de recuperação de terapia, desculpa, até de recuperação de depressão, que vem sim com a ajuda do fundo religioso. Porque se a fé serve de uma motivação para a pessoa, por que não usar isso a favor para que essa pessoa se erga, melhore tua autoestima. O importante é a gente conseguir fazer uma pessoa que está depressiva, que está numa situação de tristeza absoluta, ela tenha motivações para voltar a viver, para voltar a fazer tarefas, para voltar a se inserir. E que ela tenha uma boa rede de apoio. Se essa rede de apoio, além da terapia, vai ser a família, vai ser os amigos, vai ser o grupo religioso, vai ser tudo isso. Porque você, tendo esse grupo de apoio, você consegue se motivar para ir voltando às suas atividades, para você não cair mesmo nessa depressão mais profunda, mais clássica, como a gente vem falando. Nossa, é bem colocado. Quando a gente fala na rede de apoio, falamos em vários programas sobre isso também, que é bacana. A gente fala quando uma mãe vai ter um bebê, tem que ter uma rede de apoio. Quando alguém precisa... A gente se fala o tempo inteiro em rede de apoio. Então, quando a gente se sente para baixo, a gente precisa ter essas redes de apoio que vêm para somar na nossa vida. E, Karen, também, quando a gente pensa nas questões de... Poxa, eu preciso enxergar que eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me diga vai fazer uma psicoterapia ou vá buscar algo que possa te fazer bem. Como tu vê esse lado de ter, junto com essa rede de apoio, alguém que possa estar... Porque daqui a um pouco tem pessoas que estão nos assistindo e dizem, eu sei que fulana está desse jeito, fulano está desse jeito. Eu sei que talvez, dando um toquezinho, essa pessoa pode ver diferente. Porque as pessoas que estão dentro da situação, nem sempre elas se dão conta do que está acontecendo. Exato. É muito bacana se você está vendo alguém passar por essa situação, dar esse empurrãozinho, dar essa motivação, que às vezes a própria pessoa não está mesmo vendo isso, que a gente acabou de falar dessa alteração da percepção. E é muito legal falar. Acho que um cuidado, um toque importante, é como você vai abordar. Porque tem formas de dizer, por exemplo, levanta porque você está aí e não tem vontade de nada. Você não está motivando muito a pessoa a querer ter uma ajuda, a querer se mexer, a querer mudar, ela está levando uma bronca. Mas você chegar para uma pessoa e falar, eu estou vendo que você está assim, que você está diferente. Trazer pontos que você vê com essa pessoa, que ela mudou. Você está precisando de uma ajuda? Como eu posso te ajudar? Você mostra que você está ali para acolher mesmo, não para julgar. Acho que esse é o primeiro passo para conseguir ajudar o outro de uma forma mais efetiva. É você mostrar que você está disponível, não que você está julgando ela. E aí, de repente, sugerir, vamos procurar uma terapia, vamos procurar um atendimento. Se a pessoa não tem condição, eles vão procurar a rede pública que tem o serviço também de assistência, mas não deixar ficar parado. Essa motivação tem que surgir e é super válido um amigo, um colega ajudar. Mas sempre tentando de tentar acolher e não julgar essa pessoa, que ela já deve estar passando por muita coisa para chegar nesse momento. Karen, quando tu fala sem julgamentos, isso é algo que bate forte, porque, por vezes, a gente vê pessoas passando por situações e a gente não tem noção real do que está acontecendo. Mas julgar é muito fácil, né? Estar na pele do outro e dizer sim, olha, ele não tem vontade, ele não trabalha, ele não para, ou, enfim, às vezes, ah, porque não para no trabalho, porque não... mas é que talvez algo acompanhe essa pessoa que seja mais profunda essa questão. E quantas vezes a gente também nota que um amigo, ou mesmo a gente se nota, eu sempre fui assim, mais alegre, tal coisa, e hoje parece que eu não estou mais naquela vibe, eu não estou mais me sentindo tão alegre, tão feliz quanto eu era. Ou o meu amigo, o que aconteceu? Muitas vezes, sim, é a carga de trabalho, estresse, mas que é uma outra situação porque mudou um pouquinho a vida. Mas tem vezes que sim, é porque a pessoa não consegue manter aquilo que daqui um pouco está tendo essa carga mais, talvez, assumiu algo maior e tudo mais, mas não consegue conciliar. Então, isso é muito importante. Karen, como tu vê essa questão de... Agora eu vou colocar em relação ao trabalho, mas vamos pensar em estudos. Quando a gente não consegue mais ter essa conciliação de sobre a carga que nós temos, eu vejo que muitas mães passam por situações muito difíceis porque acabam não tendo essa equipe de apoio, essa rede de apoio, e tem que cuidar de filho, tem que sair para trabalhar, tem que... Tem todas essas situações à casa também, tu precisa estar com ela em ordem, porque a gente sabe que não adianta palacete maravilhoso, tudo organizado, a gente entende que também não dá para ser todo dia, também, mas também viver numa situação aí que não se tem uma organização, não se tem uma facilidade dentro de casa, também isso implica na nossa saúde mental. Agora, quando a gente não consegue mais distinguir, como é que eu posso entender realmente qual é o ponto de que eu já não estou dando conta? Porque às vezes a gente diz assim, não, mas eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta, então eu vou assumir mais trabalho, ou eu vou assumir mais as questões da família, ou eu vou assumir mais cadeiras na faculdade, como eu posso ver isso? Na verdade, sim, é difícil uma resposta pronta, porque não existe, do que agora é o ponto que eu estou no meu limite. Cada pessoa vai ter um ritmo, cada pessoa vai ter uma linha de que aguenta mais coisas ou menos, por isso que tem pessoas que passam por muita coisa de uma maneira quando outras já teriam sucumbido há muito tempo, mas o importante é sempre você ver o que está afetando a tua qualidade de vida, falando em trabalho, o quanto que essa exaustão do trabalho, por exemplo, está afetando o teu emocional, está atrapalhando os teus relacionamentos, cada pessoa vai ter que acabar tendo esse crivo ou vai ter esse retorno da família, dentro de casa alguém vai te falar e é importante você estar ouvido para quando alguém fala, porque vai muito de pessoa para pessoa o momento ideal de que o momento ideal não é ideal a palavra, mas o momento crítico, mas um exemplo para eu tentar pôr, mulheres, muitas vezes as mulheres elas suportam muito mais coisas que nem você trouxe a própria mãe, a própria mãe quando está com o bebê e quando está no começo, porque as mulheres têm esse hábito um pouco maior de falar, de compartilhar, seja com a tua própria mãe, seja com uma amiga, seja com uma vizinha, então as mulheres conseguem passar por algumas coisas com uma flexibilidade maior, os homens eles têm essa regra social, vamos dizer assim, que eles têm que ser fortes, eles têm que dar conta, então os homens são pessoas que demoram muito a pedir ajuda, são pessoas que guardam muito para si, ah, eu estou na exaustão, eu estou no limite, mas eu continuo fazendo, eu não posso fraquejar, então são diferentes essas regras para a gente ter uma única resposta, e até fazendo um link com Setembro Amarelo, por exemplo, essa questão de não pedir ajuda, os homens no Brasil são a grande maioria de suicídios, quando acontece, homens se suicidam três vezes mais do que mulheres, e a gente já sabe por pesquisas e tudo que está muito ligado a esse, eu consigo, eu sou forte, eu dou conta e não pede ajuda, não desabafa com um amigo, então para ver como que o falar cura, o falar ajuda, qual a importância disso? A questão de quando tu fala que falar cura, ele realmente, quando a gente põe para fora, parece que alivia, é aquela situação de que quando a vida parece que está tomando uma proporção, talvez aquele emaranhado, eu sempre brinco aqui no programa, a gente diz, está naquele monte de nó, aqueles dois fios que estão todos enosados, e tu não consegue puxar um ou outro, que é a situação da nossa vida, parece que quando a gente põe para fora, ou com um amigo, ou com alguém, ou enfim, numa psicoterapia, isso parece que se torna mais leve, e é bacana que cada um que esteja ouvindo e daqui um pouco alguém que não fez, nunca fez esse exercício, de simplesmente colocar para fora, eu brinco porque às vezes a gente vê o pessoal falando, ai, porque eu estava na frente do espelho e eu imaginei aquela pessoa e falei, 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 que é aquela questão de pôr para fora o que precisa, o que enfim, tem algumas situações que a gente ri, porque são, tu vê alguém passando na rua e a pessoa está falando, que às vezes a pessoa está pondo, é o momento que ela está pondo para fora, mas como é bacana quando a gente consegue pôr com alguém que a gente tem confiança, do tipo, sem julgamentos, se sentir mais leve por causa disso e saber que essa pessoa está aí para me ajudar. Então, assim, se tu sabe que tu vai se abrir com um amigo que é só crítico e que ele tem soluções para todos os teus problemas, a gente sabe que aí já não é a melhor pessoa para estar te ouvindo. Então, fazer essa seleção e quando a gente fala sobre buscar uma terapia, é buscar alguém que sem julgamentos vai te ouvir e vai poder ter uma noção completa de tudo isso. Agora, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e eu gostaria de convidar que vocês fiquem na nossa live porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras doenças também que acabam sendo de sobrecargas, acabam acontecendo durante a nossa vida e a gente não se dá por conta e tudo isso a gente repete, fala muito e como a Karen colocou, a gente sabe, homens praticam menos essa questão da fala, de falar o que está sentindo mas por isso que os índices também são maiores em homens a questão do suicídio e aqui a gente não está também generalizando dizendo que você que está com ansiedade você vai se suicidar, não é isso, é bem longe disso mas tudo que se fala no setembro amarelo é para que possa se prevenir aos pouquinhos nas pequenas ações e no final não se tornar aquela grande situação que pelo amor de Deus é a questão do suicídio. Então, fica conosco a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. você não precisa comprar um carro novo para ter um RP Mercados 10 anos e você de carro novo a cada 100 reais em compras você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022 e atenção os cupons fiscais são acumulativos então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor quanto mais você comprar mais chances tem de ganhar RP Mercados há 10 anos inovando para melhor te atender Seres de luz em busca da sua caminhada plena terapias que fazem compreender vivenciar neutralizar e conectar-se à essência Prana Energia Vital Crise Constitucional Crise Constitucional Nunca a Constituição Federal de 88 foi tão falada e divulgada quanto na última semana em especial pelo 7 de setembro para falar sobre as implicações e os fatos decorrentes dos protestos e das declarações dos chefes dos três poderes eu vou receber na próxima segunda-feira no Ponto a Ponto um programa especialmente jurídico Gustavo Prats Justina Dalinha Odila Perim e Rodolfo Schmidt vão falar para você quem de fato está desrespeitando a Constituição Ponto a Ponto 21 horas segunda-feira na Conecta Mais Devolta Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil na Beneduzzi você encontra uma linha para vestuário calçados e acessórios toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi siga nossas redes Facebook e Instagram Beneduzzi vestindo felicidade superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor em que o cuidado nunca se fez tão necessário a saúde tem sido a prioridade para nós ela sempre foi cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor superar este momento juntos esse é o plano Unimed a Manf traz tradição em seus produtos a qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis faça valer o seu momento Manf produtos alimentícios o sabor que faz a diferença no programa mulheres de quarta-feira dia 15 de setembro às 21 horas estaremos recebendo a especialista em ozonioterapia Mairi Treco nos acompanhe Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite e hoje falando sobre terapias estou aqui com a psicóloga Karen Gomes Martins que ela é lá de Curitiba está fazendo aqui uma chamada online conosco para trazer todas as informações que são também alusivas ao setembro amarelo que é o mês de prevenção ao suicídio e agora eu gostaria então de voltar com o nosso papo e falando um pouquinho sobre a questão que até no início já comentei a Karen faz atendimentos online e tudo mais e Karen o que mais a gente pode pontuar sobre esses atendimentos então Laura uma coisa bem bacana assim para a gente pontuar é que a gente vem falando assim quando a pessoa não está à vontade na cidade por medo de julgamento e tudo isso ela procurar o atendimento online e essa pessoa também pode perguntar para a gente como é que eu vou saber como é que eu vou achar esse profissional como é que eu vou saber se é um profissional correto a gente tem uma plataforma dentro do Conselho Federal de Psicologia se procurar por EPSI no Google onde você pode procurar por nome ou pelo CRP do profissional se ele está apto para fazer isso se ele é um profissional regulamentado para também não acabar caindo em qualquer profissional em qualquer pessoa existem plataformas para procurar esse profissional também mas esse é um local de que você que já está numa dúvida ali você vai ter certeza se esse profissional está cadastrado e está fazendo tudo conforme manda os códigos de ética acho que isso é uma dica bem bacana para quem tem ainda um medo do desconhecido essa história de golpes online e tudo isso então tem um local oficial para consultar isso também maravilha Karen nossa que ótima colocação eu não sabia sobre isso então isso é uma baita informação porque a gente acaba assim imagina uma pessoa que está procurando ajuda e cai num profissional que realmente ele não tem não tem um fundamento ele não tem um bom estudo enfim uma formação alguém que é simplesmente que está aí para poder tirar o dinheiro das pessoas então é algo que principalmente na área da saúde como é bacana saber que tem que tem onde procurar da melhor forma saber que a pessoa sim tem formação está tudo certo e pode fazer atendimento e como tu estás aqui conosco hoje a gente sabe que tem toda essa bagagem de trabalho e tudo mais então como é bacana e a Karen sim ela trabalhou em várias empresas aqui da nossa região no setor do RH e teve muito convívio com muitas pessoas em relação a também troca de ideias e saber o como foi como é às vezes entender um pouquinho sobre o que as pessoas estão passando inclusive Karen quando a gente vou aproveitar nesse momento e perguntar para ti quando que tu percebia que alguma pessoa estava com talvez uma sobrecarga uma exaustão porque com certeza muitos te procuravam durante essa esse lado de RH porque a gente sabe que as pessoas elas vão acumulando algumas tarefas ou mesmo são muito cobradas como tu vê esse lado também que faz parte e prejudica a vida das pessoas com certeza tanto prejudica que hoje a gente já tem até um diagnóstico para isso que já ficou famoso em redes sociais e tudo mais que é o burnout que é a exaustão quando o teu trabalho chega no limite dentro de empresa quando a gente recebia isso a gente sempre tem até as limitações mais burocráticas mas tentava ver como que a gente conseguia orientar para reorganizar tarefas redividir se for o caso a gente sempre tentou bastante como RH controlar turnos hora extras porque pode parecer que não mas isso tudo vai gerando uma exaustão no trabalho vai gerando um mal estar dentro de casa porque às vezes a pessoa tinha que estar dividindo uma tarefa ajudando a cuidar de um filho e não está então você se cansa no trabalho se irrita em casa então a gente sempre tentava ir fazendo essa questão de ir ajudando esse meio de campo tentar reorganizar dentro dos limites da empresa mas o burnout hoje em dia já tem diagnóstico pro de trabalho tem a exaustão materna então é algo que existe que é fato que está aí e a gente tem que ficar com sinal alerta o tempo inteiro ótimo Karen e quando a gente fala sobre algumas outras questões algumas síndromes algumas a gente fala sobre alguns distúrbios que além da depressão como a gente já sabe que é algo que talvez tem uma evolução a partir de diversas situações no nosso dia a dia existem outros tipos de distúrbios que podem ser um alerta de procura então só para que a gente possa entender esses outros distúrbios também aqui tu falaste de burnout e outras que a gente pode também estar pontuando que às vezes é uma sobrecarga de alguma coisa e aí acaba acarretando outras questões como a gente pode ver isso olha se eu tivesse que pontuar alguns distúrbios assim acho que os dois maiores que cresceram nos últimos nos dois últimos anos agora com a pandemia seria a ansiedade a ansiedade generalizada ela aumentou muito porque ela vem das incertezas então a incerteza do que vai ser o mundo a incerteza do que a pandemia traz a incerteza de fatores sociais do meu emprego da minha renda tudo isso aumenta a ansiedade que é normal todo ser humano passa por um pouquinho de ansiedade vai ter um casamento você fica ansioso vai ter uma festa vai ter uma prova na escola só que isso se tornou nos últimos tempos a ansiedade generalizada que está assim em picos né então isso é um grande sinal para também procurar ajuda para pedir pedir um meio né de procurar um meio de cuidar de você mesmo também acho que a ansiedade é um grande fator e um segundo distúrbio porque é um distúrbio mas que muitos não considerem também eu acho que entra na categoria da depressão que muitos acham que é força de vontade é a dependência tanto química de drogas quanto o alcoolismo aumentou muito nos últimos anos e é algo que a pessoa também vai entrando cada vez mais acha que é uma saída para os problemas e quando vê você já está dependente já está no como diz popularmente no fundo do poço são dois grandes problemas aí e que fazendo o nosso link com o setembro amarelo se não tratados não tanto a ansiedade mas a dependência química e alcoolismo tendem sim a também acabar no episódio de suicídio em casos críticos assim então são pontos que é importante observar e cuidar né pois é a gente não vê como algo tão grande quando uma pessoa começa a utilizar fazer o consumo de álcool drogas enfim talvez como uma questão uma busca para tapar alguns problemas da sua vida às vezes a gente diz não bebe porque gosta tá usando droga porque gosta então que bacana a gente ter essa noção que muitas muitas vezes não é porque gosta e porque sim está tentando cobrir algo que não para ele não está tendo solução a gente pode ter essa noção né Karen porque quando a gente pensa que a pessoa tá ela tá consumindo consumo final de semana consumo com os amigos eu tô falando em relação ao álcool tá porque outras questões então a gente não pode nem estar pontuando aqui porque não se abre para isso agora quando se fala sobre o álcool que é algo legalizado e pode estar sendo consumido e tudo mais a gente pode ver como quando já sai daquela questão já não é mais algo para uma diversão ou algo que está sendo rotineiro é algo que já está consumindo dias e às vezes o dia inteiro como podemos ver também isso porque é algo que chama muito atenção a gente não perceber que pode estar aumentando o consumo pode estar aumentando por alguma crise que está acontecendo Exato eu acho que um exercício bem legal de você fazer assim você como pessoa é quando que você está consumindo álcool ah é no churrasco com os amigos é numa confraternização é como se fala é o socialmente aceito ou que seja tô sozinha em casa vou tomar uma taça de vinho ali para desestressar uma coisa leve é algo que digamos está dentro do normal é algo que as pessoas fazem uma cervejinha à noite agora sim quando isso começa a te incapacitar todo dia você tem a necessidade de beber às vezes essa necessidade você ingere tanta bebida que começa a te atrapalhar você perde a hora para o trabalho você tem uma ressaca que você não consegue render você consegue você começa a não conseguir lidar com seus afazeres porque ou você está alcoolizado ou você ainda está sob efeito então aí já começam a ser grandes sinais de alerta então quando isso começa a afetar a sua vida sua qualidade de vida é bem importante quando deixa de ser o social algo para socializar para confraternizar e passa a ser algo que começa a atrapalhar é o grande alerta antes de chegar naqueles cenários clássicos que a gente já viu em TV enfim em vários lugares retratados que é a dependência absoluta que a pessoa não consegue passar nenhum momento do dia sem tem esse meio termo entre o social e o extremo bacana Karen nossa muito bacana pontuar porque a gente toda vez que pensa em algum problema de saúde mental a gente lembra de ansiedade desânimo pensa em situações como essa e a gente não pensa que às vezes pode estar linkado o consumo exagerado de justamente para poder estar barrando alguma alguma questão e Karen falando sobre agora especificamente o setembro amarelo o que mais nós podemos pontuar sobre esse mês que sim tem tanta importância na nossa na nossa vida na nossa sociedade a gente vê que como é triste quando a gente vê algo acontecendo um suicídio acontecendo e tempo atrás não se falava de uma forma tão aberta sobre isso então como é que a gente pode pontuar o setembro amarelo para ti eu acho assim pegando o link do que você acabou de falar uma coisa muito importante é falar sobre tinha esse mito que agora está diminuindo um pouquinho de que não se fala sobre suicídio porque senão você estimula na verdade você não deve falar errado uma coisa é você dar espaço para essa pessoa que está passando por angústia até uma pessoa que já chegou na via de tentar o suicídio ela tem um espaço ali para liberar suas angústias para tentar botar essa atenção para fora compartilhar o que está vivendo e aí sim pedir uma ajuda e conseguir aderir a um tratamento uma recuperação ou quem não tentou não chegar é diferente do que você por exemplo falar de suicídio dando ideias de como fazer ou minimizando tanto é que hoje em dia na mídia se vocês observarem não se fala mais a tal pessoa se suicidou acaba aqui isso já é algo que ficou muito melhor porque você ficar falando como fazer como acontece isso não agrega principalmente a pessoa que já está passando por essa tendência é mais assim temos que falar para as pessoas que estão passando saberem que isso acontece infelizmente é mais normal do que a gente queria que fosse muitas pessoas pensam em suicídio então quando a pessoa vê que ela não é única ela não é uma com aspas uma aberração é mais fácil ela pedir ajuda porque ela vê que ela não está sozinha e se não é só ela que passa por isso é mais fácil dela pedir ajuda e falando de mais um mito um que acaba assim fazendo as pessoas se excluírem é um mito não um mito mas é a questão da religião que muitas pessoas acham que se falar elas estão pecando elas vão ser julgadas então entra naquela questão que a gente já vem falando aqui reforçando que é acolher quem está passando por esse problema é entender que a pessoa está com essa tendência suicida porque tem algo muito maior e que está atrapalhando muito a vida dela e que na grande maioria das vezes a pessoa não quer se livrar da vida ela quer se livrar daquele momento daquela questão daquela crise que ela está passando por incrível que pareça tem uma diferença ali e ela não vê que tem mais saída e justamente ela acaba cometendo esse ato que realmente é algo que dói muito eu digo para quem fica para quem vê para quem está junto não só para quem cometeu que já viveu uma situação provavelmente que para ela não tem saída e como a gente falou desde o início como é leve quando a gente consegue compartilhar algo que está incomodando porque por vezes não é tão grande quanto a gente imagina porque para nós sim como não passamos por algo maior por vezes a gente tem essa situação de talvez isso é o pior que pode acontecer e nós vimos suicídios acontecendo com eu digo essa gurizada que às vezes ah vaza um nude é inconsequente claro porque a gurizada ainda é imatura enfim acaba fazendo por algumas ou fotos enfim acaba caindo em algumas situações como essa e depois comete suicídio porque vazou esses nudes acabou não indo só para o namorado o namorado já não é mais namorado então já passou por outras pessoas e essa pessoa já não vê mais então ter essa rede de apoio pais estejam junto com seus filhos porque a gente sabe muito bem o que pode acontecer se tu não estiver junto é ruim quando acontece alguma coisa assim com teu filho óbvio que é ruim ninguém quer mas e se tu não estiver no lado dele é pior pode ser pior então assim a gente sabe que são situações que ah hoje aconteceu amanhã já ninguém mais lembra porque sabemos que essas questões de redes e tudo mais mas ficam as feridas elas ficam elas precisam ser tratadas e a gente precisa ter essa rede de apoio ter consciência dentro de tudo isso então Karen dentro de todas as nossas colocações nesta noite eu gostaria que tu fizesse as suas considerações finais falando um pouquinho mais sobre tudo o que mais pode ser pontuado talvez ok só vou fazer um último link com o que você acabou de falar de jovens que quando a gente vai falando de grupos de risco hoje no Brasil os nossos dois maiores grupos de risco são sim os jovens para suicídio né e os idosos os jovens por essa impulsividade essa inconsequência redes sociais influenciam muito então realmente rede de apoio ter paz perto ter pessoas presentes para dividir angústias a pessoa o jovem está passando por aquilo e ter alguém com quem ele pode confiar e pedir uma ajuda é extremamente importante que eles são um dos nossos maiores públicos hoje que infelizmente tenta suicídio e o segundo grupo são os idosos pela questão da finitude de começar a perder pessoas de se sentir sozinhos a solidão então são os dois extremos em idade que hoje em dia estão no tópico de tentativas de suicídio e assim uma última dica que eu deixaria por mais que a gente tentou bastante estimular as pessoas a não chegarem nessa crise mas se você hoje está passando por isso não tem para onde correr não sabe o que fazer não tem uma rede de apoio nesse momento para falar com alguém existe o centro de valorização da vida é um trabalho voluntário por telefone tem mais de 10 mil voluntários acolhendo pessoas na crise é aquele momento de que eu vou cometer o ato agora para e liga para o 188 você pode ligar de todo o Brasil e eles fazem esse primeiro serviço de tentar segurar para que a pessoa não chegue às vias de fato é um trabalho gratuito como eu disse feito por voluntários que depois tenta ajudar essa pessoa a ser reorientada e procurar um auxílio na sua cidade no seu meio então é bem importante gravar esse número centro de valorização da vida 188 bacana Karen gostaria muito de te agradecer informações que são realmente importantes sobre o 188 que tu deixaste agora sobre a questão também de poder pesquisar pessoas realmente boas para a gente poder estar nos abrindo e fazendo uma terapia de acordo pontuar cada situação que pode levar alguém a cometer o suicídio pensando no setembro amarelo mas não só isso a gente sabe que a questão da ansiedade a questão da depressão estão realmente associadas a diversas situações do nosso dia a dia então poder olhar para essas questões não deixar isso evoluir para que a gente possa viver um pouquinho melhor aqui a gente leva o conteúdo mas somos humanos e passamos por diversas situações também então é bacana estar aqui falando estar aqui trazendo porque a gente também eu se não tiver o apoio às vezes de bons profissionais aqui para trazer eu também não estaria aprendendo várias coisas que são realmente importantes para mim para minha família e para a nossa sociedade em geral então Karen de coração gostaria de te agradecer por esta hora super especial e a você que está em casa nos acompanhou mais uma noite com o programa Algo a Mais convido para que fiquem na nossa programação hoje nós temos agora os meninos que estão no Estúdio 1 preparando o Conecta News e logo após temos o ponto a ponto aqui na Conecta Mais então fica conosco e até amanhã 15 para 7 da noite o Conecta News o Conecta News